Até que enfim chegou a nova atualização de Natal do PK-XD E eu tô trazendo aqui tudo pra vocês em primeira mão Acabou de atualizar o jogo, então eu vou mostrar tudo pra vocês E já comenta aí, você já atualizou o seu jogo? Já deixa o like aqui no vídeo, se você tava ansioso pra essa atualização Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá? Entrando aqui de cara no jogo, já tenho aqui algumas coisinhas aqui pra vocês Vocês já podem comprar no jogo, óbvio, né? Sempre vai ter aquilo pra comprar E aqui, olha só, o jogo todo mudou, o cenário todo mudou E tem até uma árvore de Natal gigante, olha Acabei entrando na minha casa Vamos voltar aqui pra fora Porque isso aqui não importa Vamos ver tudo que atualizou aqui, hein? Olha só, tem uma árvore de Natal gigante ali no meio Vocês podem estar entrando ali Acabei entrando em mais outra casa Ó, essa casa tá muito louca, hein? Entrar aqui, eu fico tontinho Bom, vamos vir aqui, olha só Tá tudo decoradão, tá muito da hora Dá pra você patinar aqui no jogo, olha isso Que da hora, mano Que da hora mesmo E ali tá a árvore de Natal Do PKXD, da atualização Vamos ver aqui, olha só Tem o quê? Uma corrida de parkour Que você pode estar correndo aqui Com, né? Com essa paradinha aqui de esquiar Olha só, você vai esquiando aqui Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Esquiando Não sei porque o povo tá mais rápido que eu Ai, fico, bora Olha lá, dá pra você fazer o parkourzão esquiando Dá pra você se divertir bastante aqui Bom, vamos lá no robôzão agora Ver como é que ele tá Como é que tá por lá Vamos passar pra cá Vamos ver como é que tá o jogo em si Aqui, ó Tem muitos presentes Tá tudo decoradozão Tem uma Aqui o par Aquele, né? Aquela fontezinha Virou um lugar pra você patinar Aqui Tem aqui o robôzão Que ele mudou também E tem aqui uma coisa de Natal Ó Ho, ho, ho Boas-vindas a mais um Natal no Universo PKXD Essa é a melhor época do ano Eu adoro repetir E os enfeites é uma moeda especial Estão de volta E você pode usar elas pra comprar itens A lavorezinha ali é pra comprar item no jogo, né? Pelo que eu tô vendo ali É uma moedazinha de Natal Aí, enfim Vamos passar aqui pra próxima parte Ali tá o robôzão Como eu falei pra vocês Que vocês podem tá, né? Vendo aqui, olha só Tudo decorado a zona de Natal Tem aqui o pet shop Vamos ver se chega os novos pets aqui Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui Vamos ver se aparecem os novos pets aqui Ou aqui não aparece Não sei Não lembro Bom Olá, amiguinho Tenho um presente pra você É um pet pod Dentro dele tem um pet Vai nascer em breve Ah, eu ganhei meu pet aqui Que eu nunca vou pegar um pet meu Vou pegar meu pet pela primeira vez aqui Olha só Vamos ver Que pet vai ver Seu pet pode estar na frente da sua casa Corre lá Enfim Ele vai nascer lá, né? Mas vamos ver se tá aqui os novos pets Tem aqui O unicórnio Tem que encaixar a péuzinho Acho que não mostra aqui não Os novos pets, né? Tem aqui, ó Na real Um pet deck Né? Que é aqui que mostra seus pets Enfim Tá, vamos lá pra fora Eu quero ver Eu quero ver o que tem lá fora No jogo Tem aqui o passe do evento Que é o novo passe Aí do PKXD, né? Que você pode tá pegando aqui de graça também E agora você consegue enviar um presente Então já comenta seu nome E sua hashtag aí Que eu vou tá enviando presente Pra vocês aí no jogo, tá? Vamos coletar aqui o chapeuzinho Vamos coletar aqui, ó É, isso aqui é pra coletar Eu já coletei, né? E aqui tem a parte de graça, né? Pra você ativar ele Você tem que comprar E aí você paga aqui Um valorzinho Pra você comprar Isso aqui no jogo, né? Que é o passezão aqui Vamos passar aqui Vamos aqui pra fora E aqui tem Mano, tá muito da hora Essa atualização Tem muita coisa Se vocês querem Que eu traga mais vídeos Mostrando da atualização Coisas secretas e tal Já comentem aí Tem alguns itens aqui Dá pra coletar Vamos ver o que é isso aqui Feliz Natal Intergaláctico Tem uma insigniazinha Tem aqui uma coisinha de notícia Feliz Natal Novo minigame Freezing Hunt Se vocês quiserem Eu vou postar um vídeo Jogando esse novo minigame Nova Ilha de Natal Com a ajuda da Demi Viajante Enfim Muitos itens estão de volta Tem itens novos Que chegou no jogo Que vocês podem estar vendo aqui Cara, tem muito top aqui, ó Tudo isso é item novo do jogo Tá Que são roupinhas Tem aqui novos pets Tem aqui mudanças Dessefiles de pets também Enfim Tem todas as novidades aqui E deixa eu ver Se eu já consigo até Me mudar minha roupa aqui Vamos voltar aqui Vamos ver se eu consigo Me trocar aqui Vamos ver Vamos ver se eu consigo Colocar uma roupinha de Natal Em mim Cadê? É, pelo visto Não chegou muito Nenhuma roupinha de Natal Nenhuma roupinha de Natal Né, pelo visto Aqui Eu tava esperando um gorrinho aqui Um chapéuzinho diferente Mas não tem não, mano Eu achei que teria Mas enfim Mas tem roupa de Natal Né, que dá pra você colocar aqui Olha só É, tá meio Meio lagado O jogo tá meio lento Por conta que atualizou Mas tem que comprar as árvorezinhas De Natal ali Pra poder comprar Aqui as roupinhas de Natal No jogo Né, rapaziada Então não tem Tem que colocar dinheiro Pra você comprar No jogo Mas eu achei bem da hora Tem minigame novo Tem muita coisa nova Que a gente pode estar se aventurando Vamos ver a nova ilha Agora que chegou no jogo Bom, ela tá ali na frente Só aí você vem até aqui Vai patinando Aqui que você vai encontrar Essa nova ilha No jogo Né, rapaziada Olha isso aqui Só subir aqui Que você vai encontrar E vai dar pra entrar Nessa nova ilha Aí, vamos ver Olha só Vamos ver Chegar lá Que eu tô ansioso Pra ver essa ilha também Ó Entramos na ilha E olha só isso aqui Tem coisas pra gente brincar Aqui Uh, nossa Tem um parkourzão Pra gente ficar brincando Ali, mano Que da hora Tá, tá muito legal Isso aqui, velho Isso aqui tá muito Muito, muito top Tem aqui uma Uma coisinha Tal Tem aqui o que? Entrada Vamos ver o que é Essa entrada aqui Vamos entrar Entramos em algum lugar ali, hein Aqui pelo visto São locais de que? De armaduras Ó Tem essas duas armaduras Que dá pra comprar Já comprou o menino Ali Já meteu a brava Já comprou o dele Deixa eu ver Como que tá Como é que compra Quanto é Eu sou meio novo Aí aqui, ó Na real tem que comprar O ticketzinho ali Tem que alugar Ela, né A fantasia Enfim, mano É tudo isso que chegou Aqui no PKXG Tem muita coisa, óbvio Que chegou na atualização Não dá pra mostrar tudo Em um só vídeo Mas, se vocês quiserem Eu trago os minigames Novos Tudo isso Em um dos meus vídeos Aqui no canal, ó Tem um Tem um que aqui? Vamos ver Vamos ver, ó Ah, tem aqui, ó Aqui, ó Olha isso aqui Isso aqui é o PKXD Lá embaixo Isso aqui É a atualização Cara, tá muito da hora Isso aqui é a visão Olha isso Olha como ficou o mapa Lá embaixo Muito, muito dope Tá? Gostei bastante E ficou muito da hora Aí a nova atualização Do PKXD Comenta que você gostou Se você gostou O que você achou Da atualização Eu acho que deveria ter Alguns itens de graça Por moedinha aí de Natal Posso ser que chegue ainda Mas eu acho que deveria ter, né Pra aqueles que não tem Muita condição aí, né Mas é isso, rapazes Fecham gostar do vídeo Aquele abraço Valeu Falou E, ah Antes de finalizar o vídeo Olha só Vou deixar aqui no final A minha hashtag pra vocês Muita gente pediu aí Pra me mostrar, né Vamos vir aqui, ó Tá aqui minha hashtag pra vocês Pra quem quiser me adicionar Aí no jogo Também a gente tava pedindo Aí Então É isso, rapaziada Então é isso, rapaziadinha Aquele abraço Valeu Falou E fui